Olá, boa noite. Câmara Municipal de Maceió decide criar uma comissão para acompanhar de perto os desdobramentos do assassinato do vereador Silvânio Barbosa. Hoje nós entrevistamos familiares do vereador que resolveram falar após a entrevista exibida ontem com o assassino Confesso de Silvânio Barbosa. Esse é um dos nossos destaques e veja também. Populares invadem terrenos públicos no Benedito Bentes. Alagoas tem a quinta pior expectativa de vida do país, segundo o IBGE. E os proprietários de veículos com débitos no Detran Alagoas já podem parcelá-los no cartão de crédito. Agora no Jornal do Estado. Depois da repercussão da entrevista com Henrique Matheus da Silva, assassino Confesso do vereador Silvânio Barbosa, os familiares do vereador resolveram falar com nossa equipe de reportagem. Os parentes acreditam que há outros envolvidos no assassinato e o advogado da família espera uma mudança na tipificação do crime após as declarações do preso. A simulação foi feita com base na entrevista de Henrique Matheus, réu confesso na morte do vereador Silvânio Barbosa. Segundo ele, a discussão teria iniciado no quarto, após a saída de Silvânio do banho. Foi aí que pediu para manter a relação sexual. Houve insistência e Henrique não aceitou e começou a esfaqueá-lo. Silvânio, já caído no chão da sala, pediu socorro e recebeu mais facadas até a morte. Ele pediu para poder ter relação com ele. Em troca de alguma coisa? Não, que ele ia ficar me dando as coisas. Certo. Aí daí eu disse que não queria. E o que passou na sua cabeça naquele momento? Eu tinha tomado um remédio azul lá, que eu fiquei transformado. A irmã de Silvânio não acredita que Henrique Matheus agiu sozinho no crime e quer justiça. O que faz a gente sentir mais dor é saber que pode ter outras pessoas atrás disso. E a única coisa que a família quer, se tiver mais alguém, que seja punido. A gente só quer justiça pelo que ele fez. A outra irmã da vítima assistiu a entrevista de Henrique do início ao fim e não acredita na versão contada. Tudo o que ele falou é mentira, gente. Tudo, entendeu? Isso para a gente está acabando com a gente. O vereador Silvânio Barbosa conheceu o assassino neste trecho da Avenida do Valdigós Monteiro, em Maceió. Foi aqui que Silvânio teria pedido o contato telefônico de Henrique, que vendia cadeiras e outros produtos. Mas logo o conteúdo mudou e começaram a surgir encontros. E foi num desses encontros que o vereador foi morto com vários golpes de faca peixeira. Nesta fotografia publicada na rede social é possível ver Henrique na casa do vereador. Bem à vontade, dias antes do crime. A gente procurou saber, a gente achou o Facebook dele. No Facebook dele tinha foto dele no apartamento do Silvânio, semanas antes, com a roupa do Silvânio. Como se ele já fosse sair com o Silvânio, se o Silvânio prestasse uma roupa a ele. Então, assim, não condiz. É uma história totalmente fora da realidade. O delegado que investigou o caso conta que o réu confesso tentou incriminar a vítima para tentar reduzir os anos da prisão. Da parte de vista da investigação, ela já foi concluída. Agora está nas mãos do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nós esperamos que a condenação seja à altura, seja proporcional e que ele possa passar um bom tempo atrás das grades. De acordo com o advogado da família, a tipificação de latrocínio pode mudar depois do conteúdo exibido na TV Ponta Verde. A entrevista que ele concedeu muda completamente o foco. Ele diz que estava, foi a um convite do vereador. E esse convite seria para quê? Para ter uma relação sexual. E naquele momento isso ofendeu a ele. E aí ele resolveu. A motivação, ele mudou. E em momento nenhum, durante a entrevista, ele fala que queria os objetos. Tanto é que ele trava um diálogo, segundo ele, travou um diálogo e Silvano chegou a oferecer dinheiro, o que ele quisesse para que ele não matasse. Então ele deixou claro que a intenção não era roubar. A intenção era matá-lo. E depois que ele consuma o homicídio, é que ele resolve. E aí são fatos distintos. Estamos diante de um homicídio e de um furto qualificado. A família do vereador traz à tona outro questionamento. Henrique teria comprado na Paraíba esta moto, um dia depois do crime, como comprova esta nota fiscal no nome dele. A família afirma que ele tem em torno de 40 a 50 mil, que ele tem alguns pagamentos. Ele teria falado a alguém que teria esse valor. Entendeu? Só aparece esse que foi preso com ele. Tem esse valor da aproximadamente 7, 10 mil reais. Salvo eu não me engano, a memória agora está me traindo. Mas o certo é que esse não era o valor. Entendeu? Ele deve ter deixado lá na casa dele, aonde ele foi preso. Mas esses valores não chegaram até aqui. A repercussão do assunto também ganhou a Câmara de Vereadores de Maceió. O monstro resolve dar uma entrevista. Pasme, senhor presidente. Nunca vi de um cinismo tão grande. Uma comissão está sendo criada para acompanhar o caso de perto. A Câmara tem vários tipos de comissões de representação, de inquérito, de comissões permanentes, como a Direito dos Humanos. E a gente vê dentro da casa uma comissão para que possa ficar acompanhando esse caso diariamente, sempre. E que a gente possa dar essa resposta à sociedade. Ocupações irregulares de áreas públicas vem sendo motivo de muita reclamação dos moradores do Benedito Bentes. Até pontos comerciais já se fixaram nos terrenos. De madeira ou de alvenaria, aos poucos eles vão chegando e se instalam definitivamente. Aqui no Benedito Bentes, vários espaços públicos estão sendo ocupados por construções irregulares. A situação preocupa os moradores do bairro. Já faz quase meia década que existe essa ocupação aqui desse espaço público. E aí já houve reclamação, próprios moradores aqui ao lado do conjunto já entraram com a baixa assinada nos órgãos afins. Inclusive no Ministério Público, tanto nos órgãos estaduais como municipais, denunciando essa invasão. Neste terreno, que fica perto do mercado público, até pontos comerciais já se fixaram. Segundo o vereador Ciderlani Mendonça, há um projeto para a construção de um complexo educacional neste espaço. Nós queremos a providência imediata para que toda essa área fique esvaziada, que sejam retirados esses comerciantes que muitas das vezes vieram até do canteiro central do Benedito Bentes II e que volte a ser uma área livre para que amanhã o governo do estado possa construir as escolas como está projetado para esse espaço Minicepa. O vereador explica que já denunciou o problema à Prefeitura e ao Ministério Público, mas até agora nada foi feito. O primeiro passo nós protocolamos, já entregamos até ao Ministério Público solicitando providências. Quando eu vi que a Secretaria não estava fazendo o seu papel no ato de fiscalizar e resolver logo com demolições, para que não chegue a serem várias construções e depois fique mais difícil. Então, nós estamos denunciando cada vez que encontramos uma área no Benedito Bentes sendo invadida. E eu espero que o Ministério Público e a Secretaria, através de Coronel Ivon, tomem providências. A Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social informou que a fiscalização de posturas está atuando diariamente na prevenção e combate à ocupação irregular em áreas públicas e que nos próximos dias uma equipe será enviada para averiguar a situação no local. Severino José da Silva, suspeito de matar o padrasto em 1996 e de assassinar um outro homem em 2010, foi preso hoje em cumprimento a um mandado de prisão preventiva no bairro da Xanda Jaqueira, em Maceió. As visitas aos presídios de Alagoas serão suspensas amanhã e domingo por conta da paralisação de 48 horas dos agentes penitenciários, decidida durante uma assembleia da categoria realizada hoje. Só serão permitidos atendimentos médicos de urgência aos detentos e as atividades voltam ao normal a partir da segunda-feira. A Polícia Civil prendeu Ana Silva, Valmir Santos e Vanderson Lima, suspeitos de tráfico de drogas no município de Campo Alegre. Com eles foram encontrados crack e maconha. Os proprietários de veículos com débitos junto ao Detran Alagoas já podem aproveitar uma nova opção de parcelamento, o parcelamento no cartão de crédito. Na negociação, não há nenhum contato do devedor com funcionários do Detran. Tudo acontece com representantes das empresas credenciadas. São três postos de atendimento. Na central já deste shopping, na Mangabeiras, das 8 da manhã às 5 da tarde. No SAC, do Petrópolis, das 8 da manhã às 2 da tarde. E na Siretran de Arapiraca, das 9 da manhã às 3 da tarde. Para quitar o débito, que pode ser de qualquer valor, é preciso ter em mãos o documento do veículo e as guias com pagamento pendente. E olha que notícia boa, uma rede de atendimento às vítimas de problemas cardíacos foi montada pelo SAMU, o que reduziu em 50% o tempo no socorro nesses casos. Nos dez primeiros meses deste ano, o SAMU de Alagoas realizou 1.266 atendimentos a pacientes com problemas cardíacos. Entre os chamados recebidos pelo 192, a maioria de suspeita de infarto e crises hipertensivas. Há seis anos, o SAMU tem diminuído o tempo de atendimento às vítimas de infarto, desde que começou um trabalho em conjunto com as UPAs, pronto atendimento e rede de assistência a urgências. Não só na capital ou na Grande Maceió, mas também em toda Alagoas, a ideia é que a gente consiga chegar o mais rápido possível perto daquele que precisa. Esse atendimento não só para doenças cardiovasculares, mas qualquer outra situação de agrava a saúde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência diz que tem conseguido reduzir em até 50% o tempo de atendimento às vítimas. Além de salvar vidas, a gente está melhorando a condição clínica dessas pessoas. Além das ambulâncias, as equipes do SAMU contam com veículos que ajudam e muito na agilização desse atendimento. São as motolâncias que são equipadas com equipamentos de suporte básico no socorro a essas vítimas. Você está arrumando os equipamentos aí. O que a moto, essa motolância conta na hora de socorrer uma vítima? Nós fazemos uso de todos os equipamentos essenciais para o suporte básico à vida. Como nós prestamos o primeiro atendimento, então todo o material relativo à ferição dos sinais vitais e estabilização no momento do socorro, eles são compostos na motolância. Toda aquela ocorrência que passa pela regulação e ela tem tempo dependência, ou seja, o tempo é primordial, há a necessidade da liberação da motolância. Cada segundo conta demais de coração. É o que vai definir a sobrevida do indivíduo. E veja no próximo bloco, Alagoas tem a quinta pior expectativa de vida do país, segundo o IBGE. E ainda a melhor jogadora do mundo, Marta, foi até uma escola da rede pública no Benedito Bentes para entregar um presente a uma aluna. É já, já.